Steve Rogers, Capitão América, volta ou não volta? O ator falou sobre isso. Depois da viagem eu te conto como foi. Segura aí. Olá, sociedade de consumo, boa vez. Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. E mais uma vez eu peço pra você, seja membro. Os membros desse canal estão concorrendo a esse cavaleiro de ouro aqui. Estamos sorteando no 4 Coisas, que vai pra sua casa. Raro, original e lacrado. Pra participar, seja membro. Clica aí no seja membro, já deixa aberto pra você depois dar uma estudada e ver o que você pode fazer pra ganhar. Escolhe o nível de membro e você já está concorrendo em qualquer nível. As regras estão aqui embaixo. Você ainda vai participar do grupo do Zap Zap, no 4 Coisas. Falar comigo ao vivo o dia inteiro. Vamos falar de Capitão América, Steve Rogers. Porque desde que teve Vingadores do Ultimato, depois veio a ressaca de Vingadores do Ultimato. Onde os filmes começaram a não ter tanta empolgação assim. Também foi aquela coisa do clímax, né? Naturalmente a montanha-russa desce depois de subir. E vem com a roda gigante. São ciclos. São ciclos de altos e baixos. Não dá pra subir mais alto do que o Vingadores do Ultimato. E uma hora ia ter um teto. Enfim, precisa pegar mais fôlego pra subir de novo. Isso eu já tô falando desde a época do Ultimato. E sempre ficou essa dúvida. Poxa, o gênero super-herói tá desgastando. Precisamos retornar ao básico. Precisamos trazer de volta os nossos heróis. E o Homem de Ferro e o Capitão América estão sempre nessa mira. Quando é que o Robert Downey Jr. volta? Será que ele volta com o holograma? Será que vai ser o Homem de Ferro superior? Será que é o multiverso? E idem pro Capitão América. Principalmente porque o Capitão América tem um novo dono pro escudo. Que é o Sam Wilson. O Falcão é o novo Capitão América. Algo que deixou muita gente desconfortável querendo de volta o Steve Rogers. Mas você vai ter que voltar, tá em algum lugar, tá vivo, não tá vivo, vai aparecer, não vai aparecer. Tem que voltar e fica com essa neura da volta do Steve Rogers. O Chris Evans, que interpretou o personagem, deu uma entrevista pro Comebook.com Onde ele fala sobre esse assunto. O que é que ele diz? Ele diz o seguinte. O Steve Rogers, Capitão América, tem muitas histórias pra contar. Claro. Moleque tá aí há quanto? 70, 80 anos quase. Tem muita história pra contar. Porém, a minha volta pra esse personagem é algo que eu fico reticente. Porque é um trabalho que eu gostei muito de fazer. E que é muito precioso pra mim. E tem que ser feito com critério. Tem que ser feito da maneira certa, se for feito um dia. Eu não vejo essa maneira certa surgir no meu horizonte. Eu não vejo motivos pra voltar pra esse personagem. É algo que foi muito especial, que é precioso pra mim e que eu não quero mexer. É um legado que eu deixei e que de repente se eu volto de maneira errada eu atrapalho tudo que eu já construí. É colocar mais uma pedrinha em cima do monte e isso derrubar o monte. Foi isso que ele falou. E agora, analisando o que ele disse, ele não disse nada demais, eu acho que qualquer ator que é perguntado sobre voltar a um papel ele diz apenas se for o roteiro certo. Isso aí é um clichê. Todo ator fala isso. Mas do ponto de vista dele eu acho que ele tá muito certo. Do ponto de vista do Chris Evans, pra ele voltar como Capitão América ele tá fazendo um fim pra um fim que já houve. e um final feliz. O Capitão América ele tem um final feliz. Ele dança com a Peg no final. Está encerrado. Está fechado o arco do Capitão América. Pode acontecer alguma coisa num reboot futuro e tal. É óbvio que sim. Esse personagem não vai acabar com o Chris Evans. Não é a única pessoa que vai interpretar o Capitão América até o fim dos dias. Mas esse Capitão América da história do CM não volta mais. Não faz sentido esse personagem voltar. Se esse personagem voltar assim como o Tony Stark que se sacrificou pra salvar o universo e você vai transformar esse sacrifício do Tony Stark em que? Ah, não valeu? Tava vivo o tempo todo? Era um screw? Perde a força do filme que tá lá atrás. Perde a força do personagem. E apesar das montanhas de dinheiro que podem mover esses atores o resultado não vai ficar bom. O resultado vai ser um fanservice que vai atender a demanda de parte dos fãs mas pra história mesmo será algo que vai só regurgitar algo que já foi uma história que já foi contada. Eu não vejo cenário possível pro Capitão América e o Steve Rogers voltar. A menos que seja uma participação muito especial porque eles voltam Michael Keaton é o melhor exemplo Michael Keaton foi o Batman 89 foi o Batman 92 nunca mais mexeu com isso nunca deixou de falar que era o Batman também e ele é convidado a voltar 30 anos depois e topa e tá aí filmou faria mais se não tivesse saído dos planos da Warner Discovery voltou então uma volta é possível mas agora tem que ser uma volta que faz sentido na história e pro Michael Keaton fez sentido quando ele viu o roteiro ele falou assim isso aqui é muito legal ele já falou isso em entrevista e eu não acho que o Steve Rogers volta agora pra pegar o escudo de volta do Falcão não faz sentido nenhum porque ele teve uma série inteira onde o Falcão é relutante em tomar o escudo do Capitão América em assumir essa responsabilidade e existe toda uma simbologia social em volta disso que não pode ser descartada embora não seja o principal a principal é a história o principal é o personagem não é a política por trás mas a política é a coisa que tá o cara veste de bandeira não tem como Capitão América não ser político cara literalmente veste uma bandeira aí chega no próximo filme Capitão América 4 nova ordem mundial abre um portal do Doutor Estranho entra o Chris Evans como Capitão América e fala sou o Capitão América de outro universo agora pode descansar Falcão pode voltar a ser Falcão porque eu vim ser o Capitão América novamente pra salvar esse universo que o meu foi destruído eu falei em salvar o meu agora eu vou falhar aqui também não não vai acontecer isso simbolicamente destrói tudo que tá sendo construído após o Vingadores Ultimato isso não vai ser feito por motivos extracampo e intracampo não faz sentido na história não faz sentido nos bastidores do que tá tentando ser atingido com essa história isso não vai voltar atrás então a volta do Steve Rogers como personagem principal como Capitão América pra mais três filmes é impossível o que pode acontecer é uma visita ah o Capitão América idoso aparece pra dar um conselho pro Falcão eu acho que é inútil porque ele tem pra isso ele tem o Zaya Bradley ah o Capitão América do multiverso aparece pode até ser o Capitão América voltou em um What If por exemplo Steve Rogers está em What If é uma maneira dele voltar pós Ultimato só assim que eu vejo isso acontecer pra trazer o Chris Evans de novo só pra salvar a Marvel Studios é algo que não vai acontecer não vai acontecer não chegamos nesse nível de desespero e se chegarmos é pra fechar o caixão é porque o negócio já degringolou num nível que só apelando pra salvar eu acho que a Marvel Studios apesar dos últimos percalços ainda não tá nesse nível e é isso que eu queria conversar com vocês muito obrigado por assistir esse vídeo daqui a pouco eu tô de volta com mais assunto da cultura pop depois da vinheta vão aparecer opções do canal pra você clicar e ficar mais um pouquinho comigo até mais até breve até já tchau